No lugar de alemão, na Alemanha, porra Isso aqui é DJ Moutinho, DJ Unido, São João, pra caralho Tu na piranha, no bolo do chapa, pode sentar fonteu na posição Tu na piranha, no bolo do chapa, pode sentar fonteu na posição Ela fode com o careca, quando ele tá fumadão Ela fode com o luar, quando ele tá fumadão Ela fode com o leandro, quando ele tá fumadão Chama essa vida de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão Ela fode com o meu tio, quando ele tá fumadão Ela fode com o Ulisses, quando ele tá fumadão Potoc, 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 potoc no bicetão Potoc, 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 potoc no bicetão Ai droga, paralho, ela tá cheio de tensão A droga, paralho, ela tá cheio de tensão Potoc, 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 potoc no bicetão Potoc, 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 potoc no bicetão Ata cheio de tensão Ata cheio de tensão Ata cheio de tensão Ata cheio de tensão Filha da puta, de trava apertada, que vai caixando na piruca É disso que ela não gosta É outra dona, com o meu carro no cu Vai, 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 vai Pensa, porra filha da puta Tu na piranha do bolo do chapa, pode sentar fazendo a posição Ela fode com careca, quando ele tá fumadão Ela fode com o Luan, quando ele tá fumadão Ela fode com o Leandro, quando ele tá fumadão Chama essa vida de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão Ela fode com o meu tio, quando ele tá fumadão Ela fode com o Ulisses, quando ele tá fumadão Pó toque, pó toque, pó toque no porcetão Pó toque, pó toque, pó toque no porcetão Ai droga, caralho, ela tá cheio de tensão Ai droga, caralho, ela tá cheio de tensão Pó toque, pó toque, pó toque no porcetão Pó toque, pó toque, pó toque no porcetão Ataxereca no céu Ataxereca no céu Ataxereca no céu Ele tá com o cu Vai tá com essa Pensa, 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 pensa Pensa, pensa, pula, filhada Pensa, pula, filhada Pensa, 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 pula, filhada Pensa, pula, filhada Para mim você é o mais pica danado Obrigado!